Um representante da Federação Paranaense de Futebol esteve no Estádio Os Pioneiros no dia 29 de janeiro, realizando a primeira vistoria no espaço. Uma semana depois, o secretário de Esportes e a diretoria do Azures receberam o laudo, informando que o estádio foi aprovado com restrições. Nós estávamos já aguardando por esse laudo, mediante a iluminação, a gente tem que concluir algumas pendências que ficou junto com a vistoria na última semana. Então, nós vamos estar fazendo esses reparos que a Federação solicitou e no decorrer da próxima semana, a gente encaminha toda a documentação novamente para eles darem o laudo definitivo do nosso estádio. E sem a iluminação, o estádio fica impossibilitado de receber jogos à noite. Este é o detalhe que mais preocupa. É uma preocupação não só nossa, mas também da equipe, pois depende desse espaço e a gente firmou essa parceria desde o ano passado. Então, o município está feliz com a equipe do Azures jogando aqui no município, fortalecendo suas raízes aqui e fazendo com que o Pato Branco realmente volte ao cenário estadual da primeira divisão e também no futuro próximo a gente espera estar a nível nacional também. Então, a gente fica feliz aí, vamos atender todo o caderno de encargos para fazer com que essa competição venha para o Pato Branco e ela crie raiz e fique aqui por muitos anos. De acordo com o secretário Alexandre Zocchi, a licitação para a iluminação deve sair nos próximos dias. Os vestiários dos árbitros também estão na lista. O vestiário feminino não existia e não está sendo cobrado pela federação, mas será disponibilizado pela equipe. Temos aí o nosso vestiário dos árbitros, que ele não contemplava árbitros femininos, então a gente vai adaptar também para a gente receber árbitros femininos e a gente poder atender tranquilamente e elas poder desempenhar o seu papel, o seu trabalho aqui e ter o local para elas também fazerem toda a troca, toda a sua higienização pós-jogo. Os vestiários dos jogadores devem ficar assim quando prontos. O projeto foi disponibilizado pela diretoria. Tudo precisa estar pronto antes do início da competição. A competição inicia dia 28 desse mês, então nós vamos estar cumprindo com toda a demanda aí e a gente já prevê que a iluminação também já está em andamento aí, já mostrando à federação também que o município e a equipe do Azores estão fazendo de tudo para cumprir com o caderno de encargos. O Azores faz na tarde de hoje, no Estádio Os Pioneiros, um amistoso. Nesta quarta, teremos um amistoso com a equipe de Cascavel e no próximo domingo o Azores devolve a visita lá em Cascavel. Infelizmente, a gente não pode ter público devido à pandemia, mas aí os primeiros passos da equipe já vai estar reconhecendo o nosso estádio, a casa deles também aí, fazendo com que se adapte ao local e tenhamos bons jogos aí e a equipe do Azores faça um excelente campeonato.